Começando mais um diário da segunda gestação. Nem eu acredito ainda que eu falo segunda gestação, gente, socorro! Olha só o tamanho que Dona Elis já tá. Seis meses, gente, passa voando, né? É impressionante como a barriga vem crescendo. Fábio acha que é mais a sensação minha, porque isso eu vi muitas mulheres falando, que depois da primeira gestação o corpo fica mais cansado. E, gente, a gente tem uma outra criança pra olhar enquanto tá gestando uma, né? Então, assim, o tempo de descanso diminui, mesmo tendo ajuda. É uma outra dinâmica, a nossa cabeça fica mais lenta. E, assim, o corpo da gente sabe o que ele precisa e como precisa o formato, que precisa, o jeito que precisa, sabe? Cada corpo é um corpo. E acho que é importante a gente ver e reconhecer o nosso corpo nessa fase, sabe? Tem sido um momento agora, nesse sexto mês, em que eu já comecei a dar aquela reajustada e isso tem me forçado a ressignificar muitas coisas da minha vida, né? Então, não estou mais correndo. Agora eu tô fazendo bicicleta na academia, tô fazendo ainda musculação. Isso tem me ajudado muito. Se você puder se movimentar, fazer alguma coisa que você goste, identifique. Além de ser um momento pra você, claro, ajuda muito pra gente aguentar e, né, é um peso a mais realmente físico pra gente carregar. Uma vez eu tava falando com o Fábio, a loucura, eu não lembro nem se foi dessa vez ou na outra gravidez, Jesus. Eu falei pra ele, Fábio, mas são só 5 quilos. Ele falou, carrega um saco de arroz de 5 quilos no colo o tempo todo, durante um dia todo, pra você ver como você não vai cansar. Então, não menospreze o esforço que você está fazendo, porque a gente tem essa tendência a achar que é só isso, só aquilo. Não, é um esforço. Então, a gente se prepara e também descansa como dá. Socorro! E no dia de desespero, aquelas. Elis Tuca tá enorme, tá muito grande. A última ultrassom que a gente fez, ela tava com 28 centímetros, quase meio quilo. Ela é muito espichada, a Levi Tuca também era grande. E a gente ficou muito feliz de ver o rostinho dela. Achei parecido com o da Levi. Vou deixar aqui pra vocês verem e me comparem aí nos comentários o que vocês acharam. E falando em seu Levi, é uma coisa até que... Agora parece que eu tava com a Senhora, mas na verdade tava um pouco emocionada. Ele anda sentindo muitas mudanças. Acho que assim, como eu venho percebendo essa... Me readequando, né? Dessa minha mobilidade e tal. Ele também vem percebendo isso. Ele também vai ter que fazer reajustes, né? É muito interessante a gente pensar nisso. Ele tem uns momentos muito papai com o Fabinho, sabe? Ainda bem que às vezes é na madrugada, quando às vezes ele tá incomodado com alguma coisa e fala... Meu papai! E a gente escuta na câmera, coisa mais boa. Eu percebo que à medida que a barriga vai crescendo, fisicamente mesmo, ele vai percebendo que algo realmente está acontecendo. Porque ele já senta aqui no meu colo e fica incomodado. Fica assim, ó, sabe? Dando uns tremeliquinhos assim. Porque ele tá ocupando um espaço que só ele ocupava, né? Então, ó a Dona Elisa aqui. Então, ele tá muito grudadinho. O que tem sido gostoso, assim... Tem sido muito puxado, gente. De verdade. Fisicamente, nessa parte que eu comentei com vocês, que é difícil porque eu sou uma pessoa que prezo muito pela minha mobilidade, minha autonomia de fazer as coisas. Mas também por essa questão emocional minha com ele, assim, sabe? De enxergar, abrir espaço, expandir. A gente não vê a hora de ter a Elisa com a gente aqui. Mas é uma despedida, né? Dele, sendo só ele, só o Levi. Tem sido um momento muito gostoso, assim... De aproveitar eu com ele. Tenho tentado aproveitar o máximo enquanto eu consigo fazer algumas coisas com ele, sabe? E que talvez depois vão ficar um pouquinho difíceis por um momento e depois a gente se readaptar de novo. E a vida é assim. Adaptar, né? Falando em adaptar, aprimorar, nessa segunda gestação, uma das coisas que perguntam muito, na verdade, é o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer, o que a gente quer melhorar. A gente quer, obviamente, aprimorar algumas coisas que na do Levi, pela circunstância, pelo momento, pela situação que a gente estava vivendo, a gente fez o que deu, o que estava no nosso alcance e com as condições que a gente era, né? Então, eu, naquele momento com o Levi, eu centralizei muita amamentação em mim, sabe? No meu peito, no caso. E eu percebi que é uma coisa que eu, dessa vez, eu vou aliviar, quero muito simplificar esse momento pra aliviar pra mim, pra trazer também mais conexão pro Fábio com esse momento com a Elis, ou com o meu, enfim, minha mãe, meu pai, quem estiver aqui pra ajudar a gente, pra que a gente consiga dividir realmente esse momento entre o casal, entre a nossa rede de apoio, que é uma etapa tão importante na saúde física e emocional, bebê e mãe, e acaba, enfim, espalhando, né? Expandindo pra todo mundo que convive da família. Então, fiquei muito, 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 muito feliz com esse item de mãe, que é uma marca que a gente ama, porque é uma marca que tem anos no mercado, então eles têm muita qualidade, realmente, e agora a bomba tira-leite é elétrica 2 em 1 da Mã. Eu já tinha a bomba manual e ela é muito macia, ela é maravilhosa, na verdade, foi um item que me ajudou muito quando eu tava no hospital e precisava estimular o meu peito enquanto eu levitava na UTI, então me ajudou muito nesse processo e eu fiquei muito feliz que agora tem essa opção 2 em 1. Gosto muito dos produtos de Mã, da escova que o Levi adora, tem a colherzinha de alimentação, também, o copinho noturno e todos eles a gente percebe um cuidado nos detalhes e com essa bomba elétrica tira-leite também 2 em 1 não seria diferente. Então, tem um display digital que é, diga-se de passagem, lindo, super minimalista, a extração manual elétrica, como eu falei pra vocês, e a alternância entre esses dois modos. Então, se você tá em casa ou fora de casa, você pode usar dos dois modos como você realmente preferir, tem uma duração de até 5 horas, a bateria dura muito e tem 9 níveis de ajuste de pré-estimulação e extração. Então, o motor é recarregável bivolt e não necessita de fios e também não necessita de pilha. Então, eu já coloquei a bomba pra carregar e já observei o que? Que é suave e silencioso. Uma coisa que eu já sei, porque eu tenho a bomba manual, é que é muito fácil de fazer higiene e isso é muito, muito, gente, sério, é muito prático no dia a dia, porque pensa que você vai precisar fazer essa higienização bem feita, sabe? Então, eles pensaram realmente em todos os detalhes, é muito fácil de limpar e compatível com os potes de armazenamento da Mã, que também são maravilhosos. Então, se você não sabe, a gente tem Agosto Dourado, que foi designado aí pela OMS, pra simbolizar realmente a luta pelo incentivo à amamentação, que é um momento que parece muito natural, mas que a gente precisa realmente de todo apoio, de toda estrutura, de toda ajuda e informação possível, sabe? Então, tá rolando essa promoção incrível na Mã, no site deles, vou deixar o link pra vocês clicarem aqui, pra aproveitarem, mandarem pra amiga que tá passando por esse momento, ou de repente o presente, ah, eu tenho certeza que elas vão, ela vai te agradecer e muito por esse presentão, porque todos os produtos de aleitamento estarão com 10% de desconto. Na compra de qualquer bomba tira-leite dois em um, você ganha uma almofada de amamentação, que é um outro item, gente do céu. Essa daqui, ó. Muito, muito, muito necessário. Quando eu vi essa promoção, eu falei, gente, eles pensaram realmente em tudo, porque são dois itens tão preciosos no enxoval e acho que depois, né, do primeiro, a gente já é muito prático e muito, muito, muito simples. Mas do primeiro pro segundo, a gente ficou ainda mais. Então, assim, no enxoval da Elis é realmente o necessário, sabe? Do que a gente acredita e prioriza pra nossa família dessa saúde física e emocional. A gente começou também a mocher no quartinho. Ainda vou gravar vlog pra vocês nesse momento, porque, enfim, né, muitos detalhes, mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá. A situação que tá a coisa, gente. Mas já estão um pouco pulando aqui, né? Essa bagunça é da caminha do Levi que a gente trocou, vocês viram, né? A gente vai levar lá pro meu pai pra ficar por lá o colchão, que a gente não é bobo. Aqui o colchão da Elisinha já chegou, a cama ainda vai chegar. Essa é uma mesinha lateral, que vai ser ótima porque eu vou colocar uma poltrona aqui, a mesinha ali e aí já vai ficar o kitzinho de amamentação ali a costos, sabe? Pra ser um cantinho pra isso. A bomba tira a leite dois em um. Aqui tem tapete, tem essa caixa que eu não sei se ainda vai ficar no quarto da Elisa, do Levi, que é a organizadora. As prateleiras que eram do Levi, eu peguei umas prateleiras maiores pra ele. Aqui tem muitas roupinhas que foram repassadas de amigas nossas na minha bomba. E cestos, organizadores também, que eu tava usando pra outras coisas na casa. E agora eu vou aproveitar pra usar no quartinho da Elisa. Aqui tem muitos brinquedos que eram do Levi e eu comprei pra colocar na porta do quartinho deles, ó. Tem aqui da Elisa e tem do Levi. E atrás acende, gente. Olha que incrível. Aí fica tipo uma luminária, assim, amarelada. É muito lindo. Tô muito, muito, muito ansiosa. Já comprei até cortina. Comprei pro Levi também, mas o dele é persiana. A da Elisa vai até o chão. Aqui uma cortina. A gente vai pintar. Ainda não vou falar a cor. Vamos ver se vocês acertam. Deixem suas apostas aí. E aqui vai um papel de parede. Muito lindinho também. Então, esse foi mais um diário da minha segunda gestação. Agora no sexto mês. Vou compartilhando com vocês um pouco mais dessa jornada aí do segundinho. Da segundinho, no nosso caso, Elisinha. E realmente dessa importância da gente fazer boas escolhas e priorizar realmente a saúde, o cuidado e produtos de qualidade que realmente melhorem e facilitem, simplifiquem a vida da família. Um grande beijo e até mais. Um grande beijo e até mais.